Você já ouviu falar do Poema de Pedra? No último vídeo de Petrolina vamos conhecer a Igreja Sagrado Coração de Jesus. A Catedral da cidade lembra as igrejas góticas da Europa. Ali pertinho vamos fazer uma verdadeira viagem ao sertão brasileiro em um museu que recria a vida e trajetória do povo sertanejo. E pra fechar essa viagem a gente se deliciou no Bodódromo, só que não comemos bode. Quer saber qual foi a pedida? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Tayane Nazaré e esse é o Como Chegar. Depois de andar uns 20 minutinhos a gente chegou aqui na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Dá pra ver daí? Olha como ela é lindona, toda em estilo gótico. góticos vão amar a essa igreja porque ela realmente é linda. Conhecida como Poema de Pedra, de Petrolina. Porque ela é toda feita em pedra. Muito linda mesmo. Ela foi construída em 1929 pelo primeiro bispo de Petrolina, Dom Malan. E tem um relógio na frente dela, mais aqui na frente. Acho que dá pra ver daqui, deixa eu dar uma viradinha. Azul relógio. Que foi dado de presente pro Padre Cícero, a Dom Malan. Ela é muito linda, é toda em estilo gótico. Tem vitrais franceses, tem sinos também de doadores ilustres. Ela é muito linda, vale a pena a visita. Vale a pena tirar umas fotos também. Estourando plástico bolha, mas hoje eu não tô afim de corre, corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico bolha. Você vai dando uma volta na igreja e vai vendo como ela é imponente. A decoração dela é toda grandiosa, dos lados. Ela é muito bonita também, tanto quanto na frente. Em volta dela, assim, você vai passando e vai vendo o quanto ela é bonita de verdade. Antes da gente chegar aqui nessa igreja, na catedral do nosso Sagrado Coração de Jesus. A gente foi em outra, passamos em outra, no caminho daqui. Que é a igreja Matriz de Petrolina, onde fica a padroeira da cidade. Chegamos no Museu do Sertão. Depois da gente andar a 600 metros, mais ou menos, saindo da catedral. A gente veio caminhando mesmo, rapidinho. Pegamos no Google Maps e a gente acabou de chegar. Vamos entrar lá para dar uma olhada? Vem, morena, para os meus braços. Vem, morena, vem, faça. O Museu do Sertão é bem legal. A gente já deu uma voltinha aqui. Já deu para ver muita coisa que tem aqui. Ela conta um pouco da história do sertão, da caatinga, do sertanejo, da vida no sertão. Sabe, a gente está entrando agora no que seria uma casa, né? Com todas as peças daquela época, tudo em ferro, algumas coisas em barro. Esse somzinho, ó, que eu acho que dá para ouvir, produzindo música. Aí você vai caminhando pelo museu e vai se ambientando nessa história, né? Muitas peças em palha, em barro. Aí tem uma atenção especial aqui. A Gonzagão. Sanfoneiro macho, um dos CDs ali de Gonzagão. Tem esse trabalho bonito aqui, que eu não sei se é madeira. Eu acho que é madeira, gente. É coisa linda. Muito bonito mesmo. Tem várias sanfonas aqui. De vários modelos, né? Tem uma aqui, ó. De sanfona de 48 baixos. Outra sanfona de pedibó, de minozinha. Eu nunca tinha visto essa. Olha que linda. Então eu conto um pouquinho dessa história. Muito bacana esse museu. Gostei bastante. Valeu muito a visita. Se você vier aí para Petrolina, você tem que conhecer esse museu. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor. Hoje o teu corpo suado com esse cheiro de fron. Tem um gosto temperado dos temperos do amor. Vem morena para os meus braços. Vem morena, vem passar. O museu é de graça. Ele funciona de terça a domingo. E aí funciona de nove da manhã às cinco da tarde. E aos sábados e domingos ele funciona de nove da manhã ao meio-dia. Você pode fazer doação na entrada, o valor que você quiser. Mas ele é gratuito. Agora a melhor hora do dia para mim no vídeo. E acabou. Não tem jeito. Hora de comer. A gente está no Bodódromo. Um local que, entre muitas outras coisas, é especializado em carne de bode e carneiro. Eu vou ficando por aqui. Me despeço por aqui pra vocês. Me despeço também de Petrolina. Gostou desse vídeo? Comenta aí, tá bom? Curte ele. Não, deixa de curtir, tá bom? Compartilha ele nas suas redes sociais. Eu vou ficar que eu estou morrendo de fome. Um beijo. Tchau. Tchau.